Do despertar ao anoitecer, o que rege você? Poder empreender, trabalhar, poder gritar, se expressar, constituir uma família, ter um lar. Poder sentir, contemplar, poder dizer sim, não ou nem mesmo opinar. Aprender, proteger e cuidar. Poder contar, ver-se e concretizar. Poder rezar, orar, meditar. Poder ser quem você é, sem se preocupar. Ser livre para ir ou para voltar. Poder ser ímpar, mas saber respeitar que o outro também tem seu lugar. Escolher, confiar, viver a democracia que constitui a si e também aos demais. Que nos torna indivíduos e trata todos como iguais. 30 anos da Constituição Estadual. Assembleia Legislativa de Mato Grosso.